Olá pessoal, e aí, tudo certinho? Tudo joinha? Estamos na área aqui com mais uma edição do nosso Onda Esporte Especial de terça-feira. Bora! Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Oi! A partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar, hoje, terça-feira, 27 de setembro de 2022. Que maravilha! Diretamente e ao vivo do nosso estúdio multiprataforma, Gabrielzinho Enderson, Roseli Amorim e também a nossa querida Mari Sol. Boa tarde pra vocês, meninas. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, gente. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. É isso aí. E a partir de agora, a gente se fala aqui na Onda Oeste e no oferecimento Show de Bola da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Hum... E eu tô sabendo, sem ninguém me contar, que tá rolando a promoção fantástica aí na Cogil agora durante a Copa, hein, Mari? É verdade, viu, Gabs? Você só precisa ir até a Cogil, conversa com uma das atendentes lá, um dos atendentes e faça a sua inscrição. Você pode ganhar até 25% de desconto nas suas compras na Cogil, hein, pessoal? Na verdade, é aquele crédito, né? Você comprou aí, você ganha. Tem o desconto, claro que tem o desconto, né? E aí fica como crédito pra você lá. E você vai falar, hum, Gabrielzinho, eu preciso te comprar uns tijolos aqui ou então um acabamento. O que é que eu faço? Aproveita esse descontarço aí, que já vai estar incluso pra você lá no crediário. Então, ó, você vai pagar com aquela grana e vai ter aquele desconto ali. É bom ou não é, Mari? É maravilhoso, mas pra isso você precisa acertar o placar dos Jogos do Brasil na Copa. É, agora é aí que eu quero ver. É, que a porca torce o rato. De olho no lance. De olho no lance. Bacana demais, Roseli Amorim. Que promoção fantástica. Então, um abraço aí. Só a Cogil. Pra toda a equipe, Cogil, Materiais para Construção e Acabamento, que é a nossa parceira também aqui no nosso Onda Esporte. Bom, e pra começar a parada aqui, vamos tocar essa musiquinha. Eu sou o guerreiro dos gramados, sou cruzeiro esse apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Bom, Roseli, começando as notícias aqui do esporte, começando com o Cruzeiro. Alô, torcida celeste, amanhã tem jogão do Cruzeirão, cabuloso. Que beleza. É, o Cruzeiro vai enfrentar a Ponte Preta amanhã, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Como falamos ontem no Onda Esporte, contando com a sorte dos adversários Bahia e Grêmio perderem na sexta-feira, esse jogo pode ser o do título do Cruzeiro. O goleiro Rafael Cabral está animado com a partida. Abre aspas. Será um jogo legal de assistir, porque é uma equipe que também joga e pressiona. Gostamos que a equipe adversária venha nos pressionar. É uma equipe muito boa, que está em ascensão e ainda acredita no acesso. Fecha aspas. O Cruzeiro informou que o meio campo Neto Moura, que saiu de maca da partida contra o Vasco, não sofreu lesão ligamentar e não precisará de intervenção cirúrgica. Apenas tratamento de reforço muscular. Já outro meio é campista. O Chay está com um quadro de tendinite no tornozeiro direito e está fora da partida. Do lado da Ponte Preta, o zagueiro Matheus Silva também não poderá jogar, mas por força de contrato, já que está no time paulista emprestado pela Raposa. Tem jogão amanhã, hein, Gabs? Quanto que você acha que vai ser esse jogo? Ah, o Cruzeiro vai partir para cima, vai fazer dois golzinhos ali, vai fechar a casinha, meu amigo. E aí não tem chance não, viu? Só dois. É, dois a zero está ótimo. Eu acho que vai ser dois a um. Dois a um? É. Será que a Ponte vai fazer um no Cruzeiro? Você acha que a macaca vai fazer um... Eles vão pressionar bastante. É. Quem pressiona muito leva contra-ataque, você sabe, né, Rodrigo? Sim, mas pode também fazer o gol, né? Pode também fazer o gol, mas pode sofrer um... É, pode ser. É um palpite bom, viu, Rodrigo? E o seu, Mário? Ah, eu vou no três a zero. Para a Ponte Preta. Para o Cruzeiro. Estou colocando fé em Cruzeiro, pelo amor de Deus. É, gostei. Vamos lá. Gostei do que o Rafael Cabral falou. Gostamos que a equipe adversária venha nos pressionar. É, é. Então. O homem é bom, é espetacular, ele vai ganhar. Agora, falar é fácil, eu quero ver tu defendendo o gol aí, viu, Cabral? É, isso aí. Fecha o gol aí, viu? Não deixa, não. Quanto mais pressão, mais trabalho para o goleiro, né? É, mais trabalho para o goleirão. É, isso mesmo. Já que você gosta desse trabalhão todo aí, meu amigo, então boa sorte para você amanhã nesse jogo aí. E vamos para cima, hein, Cruzeirão? Ô, Rosane, vamos continuar falando do Cruzeiro? Vamos sim. Se os resultados não favorecerem o Cruzeiro nessa rodada, Gabriel, o jogo seguinte pode ser o do título da Raposa e será contra o Ituano, no Mineirão. Contudo, a pedido da TV Globo, a CBF alterou a data da partida. Ao invés da terça-feira, dia 3, agora o jogo será na quarta-feira, dia 4 de outubro, às 21 horas e 30 minutos. A mudança se deu justamente devido à possibilidade do título cruzeirense, já que a quarta-feira é um dia mais tradicional e com mais audiência para a transmissão de partidas de futebol. É, geralmente na quarta-feira a torcida não se dirige aí ao estádio, muitas das vezes, para torcer ali, né, é mais fácil assistir de casa. Já no final de semana, já tem mais lotação no estádio, né, Mari? É isso mesmo, viu, Gabs? E olha só, o poder do Cruzeiro, hein? Rede Globo pediu, não, 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 quero participar dessa festa aí, azul. A torcida vai ficar feliz da vida. E é o seguinte, né, pessoal? É muito importante também que eles consigam o título contra o Ituano, que vai ser no Mineirão, gente. Então, isso daí é a festa para o cruzeirense estar no seu estádio, assim, no estádio do seu estado, né, e tal. E um estádio tão importante para os torcedores mineiros. Então, eu acho que vai ser uma festa bem bonita, viu? Eu também acho. Vamos continuando, então. A campanha do Cruzeiro na Série B de 2022 veio cheia de recordes. O primeiro deles é o acesso à Série A garantido com maior antecedência da história. Depois tem a média de público na segunda divisão, 40 mil torcedores, também o maior já registrado na Série B. A Raposa também tem a maior sequência de jogos sem perder, 14 partidas. Se os resultados ajudarem e o time Celeste for campeão nesta sexta-feira, também terá o recorde de título com mais rodadas de antecipação. O Clube Mineiro também está em busca da melhor campanha da história da Série B. Para passar o Corinthians de 2008, precisa conquistar 17 dos últimos 21 pontos em disputa. Por último, a melhor defesa da história é a da Chapecoense em 2020, com apenas 21 gols sofridos. Faltando sete jogos, o Cruzeiro tem 16 tentos contrários. Olha, mais um recorde pode chegar aí para eles. Pois é, né, gente? Larga do pé do Corinthians. Deixa o Corinthians em paz. O Corinthians está lá na primeira divisão, está nem vendo o Cruzeiro lá na segunda. É, mas ele quer tirar aí, ó. Precisa conquistar 17 pontos agora, nesses últimos. Existe um para eles, é. 4 pontos, menos 4 pontos só, eles conseguem. É, vamos lá. Ah, eu acho, eu não, assim, eu acho que eles conseguem sim. Eu acho, eu não fico muito ligada nesses negócios de, 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 de recorde, não sei o quê, mas é legal para a galera que gosta do time e tudo mais. É interessante. Vamos ver aí, ó, 17 pontos, hein? É, porque para ser, então, eles estão em busca da melhor campanha da história da Série B, então... Falta só isso agora. Agora, como campanha, eles conseguem esses 17 pontos em 21. O que você acha, Gabs, gol? Ah, consegue, consegue, tranquilo. Me fala um negócio aqui, onde vai ser o jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta? Vai ser no Mineirão ou vai ser lá? Não, vai ser em Campinas. Vai ser em Campinas? Ah, não, não. É, no Carelli. Ah, não, me passa o telefone do Pesolano aí, que eu vou ligar para ele e falar, ó, pode deixar a Ponte Preta ganhar aí, porque depois a gente vem ganhar em casa aqui, para comemorar junto com a torcida. Pode deixar, não tem problema, não. É, porque pode ser que aconteça o título agora, nessa sexta, se acontecer o que estão pensando, porque tem time que tem que empatar, ou tem que perder, tal. É, o Bahia e o Grêmio precisam perder na sexta-feira, para ele já ser campeão, né, nesse jogo aí, ele ganhando amanhã, né, contra a Ponte Preta, então... Tem que só esperar o resultado da sexta, né? É, esperando o resultado da sexta. Dos outros jogos. É isso mesmo, entendi. Agora, se não tiver o resultado esperado para essa sexta-feira, aí a festa vai ser enorme no Mineirão contra o Ituano, é isso? É isso aí, contra o Ituano, então... Na quarta-feira que vem. Ô, meu amigo Pesolano, então, meu querido, pode deixar um empatezinho aí, fica tranquilo, e depois volta para casa aqui, para nós comemorar esse título aí contra o Ituano. Beleza? Combinado? Tá certo, então. Já conversei com o Pesolano aqui, viu, Danielzinho? Tudo certo, viu? Tudo no esquema para não dar problema. É isso mesmo. Só comemoração. Então, também está resolvido. É isso aí. Mais alguma coisa do Cruzeiro? Amanhã a gente fala mais. Então, vamos falar do Galo? Vamos. Do Galo. Do Galão da Máscoa. Ele não falou mais, né, desse jeito. Galão da Máscoa. Daniel brigou comigo, falou, ó, não fica fazendo gracinha lá no programa, não, Gabriel, por gentileza. Nosso diretor é bravo, nossa. Ele é exigente, viu? Ô, menino bravo. Perfeccionista. É, ele é exigente. Outro jogão amanhã é do Atlético e Palmeiras, né? O Atlético só tem pancada pela frente aí, viu, Zé? As duas equipes se enfrentam, então, no Mineirão, às 21 horas e 45 minutos. Foram colocados cerca de 54 mil ingressos à venda para a partida. E a última parcial divulgada pelo Atlético é de 20 mil já comercializados. Vamos aí, ó, torcedores do Galo, 54 mil, falta 34 mil ainda para vocês comprarem. O Verdão é o líder do campeonato, com 57 pontos, e o Galo é o sétimo colocado, com 40 pontos. O lateral Mariano falou sobre a importância do confronto. Abre aspas. Creio que virou uma rivalidade até pelos jogos que disputamos. A semifinal da Libertadores do ano passado e as quartas desse ano. São confrontos interessantes, de bons jogos. Creio que, para os torcedores, é um jogo bonito de se ver. A gente sabe que é uma equipe difícil de jogar. Tem um elenco muito bom, mostra que todo ano está chegando em finais e ganhando títulos. A gente vem passando por uma fase difícil, mas é o momento de virar a chave e voltar a vencer. Principalmente dentro de casa, diante do nosso torcedor. Fecha aspas. Para a partida, agora foi confirmado que Zaraixo está liberado pelo departamento médico. Porém, Hulk ainda faz treinamento específico para tratar a lesão na panturrilha. É isso aí. São muitos ingressos disponíveis, né? E o pessoal não comprou ainda, não. Porque para amanhã já era para estar esgotado, né? Não é? Era para estar esgotado, sim. Então, pô. Mas aí, eu acho que... O que acontece? Acho que pelo galo está vindo de uma fase ruim, só perdendo e tal. O torcedor está meio... Pô, vou gastar maior grana, vou chegar lá, não vai perder. Vou ficar muito com raiva. Mas eu acho que a gente deveria pensar assim. E não vai ver o Hulk também em campo, né? Porque, querendo ou não, quando você vai assistir um jogo para ver algum atleta, você quer ver aquela pessoa atuando, né? Por exemplo, você vai assistir um jogo, você quer ver o Neymar em campo? Você quer ver o Cristiano Ronaldo? Aí você vai chegar lá e fala, poxa, eles não vão estar. Você já dá aquela murchada. Eu ia usar uma outra palavra, mas não pode. Mas eles deveriam pensar como os torcedores cruzeirenses, né? Que apoiaram tanto aí o Cruzeiro na Série B. É verdade. E apoiar aí o galo, que está passando por uma fase ruim, está na Série A, mas não está numa fase tão boa. Os torcedores deveriam pensar diferente e apoiar e ir lá assistir esse jogão aí contra o Palmeiras. Vai ser um jogão mesmo. É, e o galo ganhar. Galo está precisando de acolhimento, gente, do torcedor. É, se a gente costuma dizer que o torcedor é um jogador a mais em campo, o galo está sem esse jogador aí, digamos assim, ou só com a metade dele. Está no centro médico. É, está no departamento médico, é verdade. Ai, nossa. Desculpa, não aguentei. A cada três anos o Atlético realiza, né? Aquela famosa eleição aí do conselho e tudo mais. Do clube, isso mesmo. Ontem, em reunião na sede do time em Belo Horizonte, foram empossados 150 novos conselheiros e 75 suplentes eleitos em Assembleia Geral no dia 8 de agosto. Na próxima reunião, será empossado como presidente do conselho, no dia 3, o ex-presidente do clube, Ricardo Guimarães, e o vice Renato Salvador, dois dos principais investidores do galo. Essa renovação dos conselheiros vem em momento importantíssimo, em que a SAF do Atlético está em pauta e deve seguir para a votação dos recém-eleitos em breve. Pois é, eu queria entender um pouquinho mais a respeito desse negócio dos conselheiros. Eu também. 150 conselheiros, como é que é isso, hein? Depois eu vou estudar um pouquinho para me falar com mais precisão aqui para os nossos ouvintes. 150 conselheiros e não é só isso, não. Tem 75 suplentes eleitos aí, né? Sim, eles vão discutir aí e ver se realmente vale a pena aí, né, o galo ir aí para ter a SAF, né, e vai estar em pauta e eles que vão votar e falar se querem ou não, juntamente com os diretores. Votou ali, o resultado é o que manda. Claro, conselheiros é para dar conselho, é. Não é? É, eu entendi, entendi perfeitamente, mas eu quero entender mais um pouquinho a respeito disso. É sempre bom a gente saber um pouquinho mais e saber o que muda, quem é quem também, porque tem muito isso do diretor do clube, aí quando vê sai, aí entra outro, aí quando vê volta o cara, às vezes sai, mas não saiu, fica outro ali que é meio pau mandado e ele só buzinando, então tem muito isso também, né? Tem. É isso aí, e diante das dificuldades aí do Atlético em 2022, né, em fazer boas partidas e render algo parecido com o ano de 2021, o que a gente pode falar em relação a isso, Roseliê? Então, muito se cobra aí do gerente de futebol, Victor, que deveria justamente cuidar da relação entre jogadores e diretoria. Victor tem um perfil mais discreto e evita falar sobre os problemas do Atlético. Contudo, nessa semana ele deu uma entrevista sobre a possibilidade do Atlético não se classificar para Libertadores, o ex-goleiro falou, abre aspas, a gente nem cogita isso, realmente, não estar na Libertadores pela qualidade do grupo, por tudo que o Atlético tem investido em estrutura e profissionais, ficar fora da Libertadores é algo que não se admite. Estamos focados nisso, óbvio que corre o risco, mas o planejamento é feito em cima dessa vaga, fecha aspas. Sobre a dificuldade do time em engrenar, o gerente de futebol falou, abre aspas, acho que é um sentimento de dificuldade que passamos na eliminação da Libertadores, um luto que vivemos, uma frustração que isso gerou, fecha aspas. Olha, o Victor, como aqui está falando, ele nunca se pronuncia. É, mais fechado, mais reservado. É, mas tem um cargo importante ali, né, que ele aponte entre o jogador e a diretoria. Então, ele com certeza é o que mais sabe o que está acontecendo na cabeça do jogador e também na cabeça do diretor. E aí tem que ter, tem que rebolar ali para fazer tudo se encontrar. É, tem que fazer a famosa ponte ali, né, o Mário. É, porque problemas tem. Sempre tem, gente. Todo lugar que trabalha mais do que uma pessoa tem problema. E tem que procurar, então, resolver, né, as soluções. É, isso aí, Rosaria Morim. É, falamos aqui do galão da magalão que rebenta com meu coração. É, tem um locutor esportivo aí que fala desse jeito aí. É o Caixa. Caixa, Caixa, nossa senhora, Gabrielzinho, decorrendo os 45 do segundo tempo, o galão acaba com meu coração. Acho que eu não vou aguentar. Vamos fazer o seguinte, vamos ali no intervalo comercial e voltamos já já com muito mais para você. E, claro, no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que está com uma promoção fantástica. Mostra que você é bom de seleção e bom de futebol também, né, Mari? É isso mesmo, Gabs. A gente volta já, pessoal. Então, ó, pode vir participar também se você quiser. Pode mandar aquelas figurinhas. A gente se encontra. Fica aí. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Onda Esporte ao vivo, já em reta final para você. Bom, pessoal, estamos de volta aqui na Onda Oeste. Só só mudar essa trilhazinha aqui porque essa é do show da onda, hein, Gabrielzinho? Nossa senhora! Aí sim, agora sim, estamos no clima aqui, ó. Ô, Rosaria Morim, hoje tem um jogaço muito legal, sabe de quem? Da Seleção Brasileira. É isso mesmo. É mesmo, é mesmo. Hoje é de Damingué. É. No trabalho. Hoje é aquele último jogo treino, né? Hoje ainda não é para valer, não. Amistosinho. É, amistoso aí da Seleção Brasileira contra a Tunísia. E o Neymar vai jogar em casa, né, Maricel? É hoje, gente. O último jogo da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. Brasil e Tunísia às três e meia em Paris, no estádio Parque do Príncipe Casa do Paris Saint-Germain, onde jogam Neymar e Marquinhos. O Brasil está embalado, venceu Gana por 3 a 0 na última sexta e vende 14 jogos sem perder. Mas a Tunísia também. O time, para o time africano, são sete partidas de invencibilidade. A transmissão do jogo é da Globo com Galvão Bueno e do Sport TV com Milton Leite. Para essa partida, a escalação deve ser diferente do último jogo contra a Gana. Tite deve entrar com uma formação mais tradicional, com o lateral direito Danilo no lugar do improvisado Militão, e também voltar com Fred, ao lado de Casemiro, no meio campo. Deixando o Vini Júnior começar no banco e Lucas Paquetá avançando pela esquerda, Gabs. O que você acha dessa nova formação? Eu prefiro a outra formação do jogo passado, mas aí tem pontos diferentes de ver a situação. E o Tite precisa de ter essa visão ali, porque de repente vai enfrentar um time que, às vezes, é mais fechadinho, ou o time é mais aberto um pouquinho. Tem aquele que vai para cima, tem aquele que é mais reservado, gosta de jogar mais atrás um pouquinho, pegar o contra-ataque. Enfim, aí o Tite vai observando a última possibilidade que ele tem. O último jogo de treino contra a Tunísia, o último amistoso da seleção brasileira. É a hora do Tite observar ali, ter aquele olho de águia para observar a seleção. Sendo o time tradicional ou inovando, eu acredito que hoje vai ser 3x0 também. 3x0. 3x0. Eu quero falar a verdade, eu não sei muito do time da Tunísia não, mas estou vendo aqui que está embalado também, né? Sete partidas de invencibilidade, então são dois times que vão entrar ali com a corda toda, né? Eu acho que uns 2x0. Eu gostaria que fosse mais, mas para ver aquele show da seleção brasileira, né? Eu gosto de ver gols, viu? Eu também gosto de ver show. Eu gosto de ver drible bonito, jogada bonita, contra-ataque, gol de cabeça, bicicleta, tudo que tem direito, né, Gaby? É isso mesmo, hoje o Neymar vai fazer um golaço de falta aí, e eu quero ver o Galvão falando assim, ó. Haja coração, amigo. Eu quero ver gol olímpico, quero ver gol olímpico. É ele, é ele, é ele, o menino. É o menino Ney. Vai que é sua, Ney, tá certo. Ó, e faltam apenas dois meses para o início da Copa do Mundo, viu, Mari? Nossa senhora, haja coração de verdade agora, viu? Pois é, e todo mundo está muito ansioso para torcer pela nossa seleção e acompanhar os maiores jogadores de todo o planeta. Serão 40 partidas de 20 de novembro até 18 de dezembro. Durante a fase de grupos, serão quatro jogos por dia nas oitavas, serão dois, assim como nas quartas. Até que as semifinais serão dias 13 e 14 de dezembro e a grande final no dia 18. O Brasil vai estar lá, tenho certeza. Ah, eu também tenho certeza. Até o momento já foram vendidos 2,5 milhões de bilhetes para os jogos. E agora a FIFA abriu a venda do último lote de entradas que deve se esgotar em pouquíssimo tempo, viu, pessoal? Que delícia assistir um jogo da seleção, né? Eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Não tive quando foi aqui no Rio de Janeiro, quando teve por aqui, mas gostaria muito de poder ver tudo isso. Então, e eu fiquei sabendo que vai ter um telão ali na feira. Eu acho que vai ser bom de assistir ali, viu? Que maravilha, que delícia, gente. Olha, são quantos dias? Nossa, dois meses para o início da Copa do Mundo. Eu nunca vi uma Copa tão longa na minha vida, tão demorada na vida. É, tão demorada. Esses dois meses estão parecendo cinco. É verdade, vai acabar só dia 18 de dezembro. Aí, minha filha, do dia 18 ao dia 2 de janeiro, vocês não contam comigo. É, Roseli Amorim. Que eu estou comemorando. Roseli Amorim, a gente tem sempre aquele... Antes da Copa, a gente sempre tem aquelas seleções que a gente fala assim, hum, eu acho que essa vai ser a campeã da Copa. Quem você acha que vai ser... Além do Brasil? É, eu vou citar cinco para vocês aqui, ó. Alemanha... Não quero que ganhe. Portugal, os portugueses de Portugal, França... Não. Argentina... Não. E Brasil. Sim. Bom, eu acho assim, ó. Brasil, não tem como, né? Vai ser penta, né? Somos tetras. Hexa. É, vai ser hexa. Nós já somos pentas. É, isso. Isso, cinco vezes. Tradição aí de ganhar a Copa é só Alemanha e França, né? Argentina, muitos anos, muitos anos, Portugal também não. A Itália também vai até lá, mas falha no final. A Itália já deixou muitos anos. Não classificou, não, dessa vez. Não classificou, né? Poxa vida, então. Então, eu acredito que se o Brasil não ganhar, vai dar a França. É, eu não sei. Eu acho que a França está bem devagarzinho ali. Peguei birra da França. Apesar que eu assisti o último jogo da França... Eu peguei birra da Alemanha. Daquela Copa de 98, é que raiva. Eu assisti o último jogo da França e tinha um monte de jogadores que não estavam jogando ali. Estavam lesionados e tal. Eu não sei, eu não sei. Eu, particularmente, assim, entendendo um pouquinho de futebol, eu acho que a seleção mais favorita para ganhar essa Copa do Mundo é o Brasil. É o Brasil. A mais é, com certeza. Pelos jogadores que tem. É, e a Alemanha a gente vai secar bastante, porque com certeza. Em questão de idade de jogadores também, o Brasil é um da seleção que tem os jogadores mais jovens do futebol atual. Assim, se você for analisar a seleção brasileira e pegar o mais velho da seleção brasileira... É o Neymar, velho. É, e temos os maiores talentos também. E o próprio Tite. É verdade, mas, ó, isso que a gente está comentando. A Alemanha, gente, é dureza. A gente engolir a Alemanha campeã da Copa. Não dá. Aquele 7-1 nulo. A França também, eu não sei vocês, mas eu peguei um ranço da França por causa daquela Copa de 98, que, nossa senhora, eu não posso nem ouvir falar. Analisa aí, ó. A Argentina também, aguentar hermano ganhando Copa do Mundo é dureza também. É, analisa. Então, tem que ser o Brasil. Analisa para você ver, ó. Vini Júnior vai ser eleito aí entre os melhores do mundo na próxima... Vai estar na lista dos melhores do mundo. Com certeza. Neymar já esteve lá. Já. É, faz a diferença. O, quem mais? É, o Pombo aqui, ó. O Richardson está jogando demais. Joga muito. O Pedro, tem o Pedro também. Tem o Pedro também. Está jogando muito. E agora, pode olhar a questão de idade para você ver, Mari. Só tem jogadores mais jovens. E, meu amigo, jogador jovem, quando quer jogar bola e está na área dele ali, na posição certinha, pode deixar, meu amigo. Quando quer, o homem tem que querer, viu? Mas aí joga demais. Porque, pô, eu acho que jogar... O cara pensar, estou na Copa do Mundo jogando pelo meu Brasil, pela seleção. Eu acho que o entusiasmo é bem maior. Eles vão dar muito mais de si do que propriamente nos seus clubes. Deve dar um arrepio na nuca a hora que você chega no vestiário e vê aquela coisa maravilhosa daquele uniforme esperando por você. E muitos desses jogadores estão realizando o sonho deles, né? Com certeza. Quem não quer estar numa seleção, fala, olha, se tem 22 melhores jogadores no meu país, eu estou entre eles. É bom demais. É isso aí, menina. Vamos falar do Mundial de Vôlei para a gente fechar a parada aqui. Bora. Ontem, as meninas brasileiras seguiram o que pediu o técnico Zé Roberto e fizeram bonito. Não deram chance para as argentinas conquistarem a segunda vitória no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. As parciais do jogo foram 25 a 19, 25 a 13 e 25 a 21. Para fechar, o 3 a 0 a seco. A ponta Gabi falou sobre a partida. Abre aspas. Foi uma grande vitória hoje. Nosso saque trabalhou muito melhor, nosso bloqueio funcionou bem e é isso que precisamos fazer. Melhorar jogo a jogo. Ontem, no terceiro set, a gente deixou cair o rendimento, mas hoje foi melhor. Algumas meninas vieram do banco e mostraram que podem ajudar. Zé Roberto já havia dito que é um campeonato para mais de sete atletas. Fecha aspas. O treinador também elogiou a evolução. Abre aspas. Foi uma quantidade menor de erros. Outro jogo importante e eu acho que podemos fazer mais. Porém, acho que estamos caminhando. Foi uma vitória importante. Fecha aspas. Agora, as meninas se preparam para a próxima partida contra a Colômbia. Amanhã, às 10 horas da manhã. No grupo D, o Brasil divide a liderança com o Japão e China. As três seleções têm duas vitórias nos dois jogos. Já a República Tcheca, Argentina e Colômbia dividem a lanterna com duas derrotas. Atropelaram. Outro, eu cheguei em casa, tomei banho. A hora que eu consegui sentar para assistir o jogo, já tinha acabado. Já tinha passado o caminhão brasileiro e só tinha resto da Argentina lá. Cadê a Argentina? Não, o horário que eles separaram para o jogo sobrou. Aí começaram a passar um monte de coisa do esporte e tal. Porque as meninas foram lá, fizeram o trabalho. Acabou, acabou. Tchau, obrigada. Passaram o rodo e o compressor nos hermanos aí, então. Foi, foi isso mesmo. E bora para frente, meninas. O Brasil divide aí a liderança com o Japão e a China, né? As três seleções têm duas vitórias aí nos dois jogos. Então, eixa. China. A hora que chegar esses jogos aí tem que ter paciência, viu? Tem que fazer um mantra para conseguir assistir. Assistir, isso mesmo. Mas parabéns, então, às atletas aí do Zé Roberto. Parabéns ao Zé Roberto. Eles arrasam. Ele é maravilhoso. Parabéns mesmo. Show de bola. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. De volta amanhã, meio dia e meio, aqui na sua Onda Oeste. Multiplataforma e no oferecimento show de bola da Cogil. Materiais para construção e acabamento, tá? Então, pessoal, você que está aí na sintonia, aproveite essa super promoção. A Copa está chegando. Mostre que você é bom de Copa e bom de construção também. Tá jogando? Isso aí. Vamos nessa, Roseli? Vamos lá. E amanhã a gente tem aqui uma participação interessante, viu? Nós vamos receber aqui um garotinho da melhor qualidade. Um lutador campeão, viu? Tá certo. É. E muito obrigada, então, Gabriel. Valeu, Mário. Obrigadão. Valeu, pessoal. Vocês aí todos ligadinhos. Obrigada pela companhia. Até amanhã. É isso aí. Valeu, Gabs. Valeu, Roseli. Valeu todos vocês. Amanhã a gente se encontra às 9 horas no Show da Onda. É isso aí. Valeu, pessoal. Grande abraço para você, ouvinte e espectador aqui da Onda Oeste. Foi mais um Onda Esporte. Está chegando o André Pança na área. Onda Oeste.